indígenas. O Brasil possui hoje mais de 550 reservas indígenas reconhecidas pela FUNAI. Estas ocupam uma área total de quase um milhão de quilômetros quadrados, que correspondem a 12% do território nacional e abrigam uma população indígena estimada em mais de 330 mil pessoas. Como representante de um Estado, Roraima, que tem 46% de sua base territorial demarcadas em terras indígenas, com 12% da população indígena, a maior proporcionalmente no país, temos acompanhado com preocupação a execução das políticas públicas no interior dessas comunidades, principalmente no que diz respeito à assistência à saúde, educação, transporte e, principalmente, criação de meios de sobrevivência para essas comunidades indígenas. Para ter acesso aos serviços públicos, nossos indígenas enfrentam grandes dificuldades de deslocamento, percorrem grandes distâncias a pé, passam por todo tipo de constrangimento para ser atendido naquilo que é um direito básico deles. Recentemente, nós tivemos em Roraima o lançamento de um módulo do programa Territórios da Cidadania específico para as terras indígenas de Raposa, Serra do Sol e São Marcos, com previsão de investimento superior a R$ 60 milhões. Infelizmente, muito pouco avançou desde então, principalmente pela dificuldade de interlocução entre as comunidades indígenas e os representantes do poder público. Pela dificuldade para formular os projetos e encaminhá-los adequadamente. Esta experiência, aliás, deixa claro que para enfrentar os problemas dos povos indígenas não bastam boas intenções. É preciso, antes de mais nada, ouvi-los, entendê-los e respeitá-los. É isso que se propõe o Programa Nacional de Gestão Ambiental e Territorial e, mais ainda, a transformação da Comissão Nacional da Política Indigenista em um Conselho com o maior poder de articulação.